No dia 2 de julho é comemorado o dia do bombeiro. A data foi decretada oficialmente no Brasil em 1954. Nesta sexta-feira, o projeto de lei que trata da separação do corpo de bombeiros da Brigada Militar foi encaminhado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa. A capacidade do corpo de bombeiro ser um ente próprio dentro da Secretaria de Segurança e por isso que estamos remetendo hoje, inclusive em regime de urgência, a legislação de organização básica dessa entidade para que ela possa dar os seus primeiros passos, ter a sua personalidade jurídica, firmar seus convênios e em ato sequente nós termos também as duas legislações de transição e também de estruturação do corpo de bombeiros em relação ao novo modelo que pode estar nascendo. O comandante do corpo de bombeiros destacou as vantagens que a corporação terá a partir da nova estrutura. Em termos de qualificação do serviço de bombeiros, vai ser muito grande. Exemplo também agora, durante concursos, nós vamos abrir concursos através do governo do estado para bombeiros oficiais. Hoje os oficiais fazem, outro exemplo, dois anos de academia de polícia para depois fazer mais um ano de especialização em bombeiro. Isso passa então o ingresso dos oficiais ser diretamente junto ao corpo de bombeiros. É criado na lei agora que vai ser proposta por esse grupo e está previsto na lei 14376, chamada lei KIS, o quadro de especialização, onde também o bombeiro poderá ter engenheiros, arquitetos, contadores que vão auxiliar também, principalmente na parte de prevenção de incêndios, que é hoje a grande demanda do corpo de bombeiros.